Eita, belinha bonita! Olha, amor! Que vovó deu! Olha a roupinha que vovó deu! Coisa linda, né? É, que roupinha bonita, pai! Quem me deu essa roupa? Quem foi? Quem me deu essa roupa, pai? Quem foi? Foi vovó! Foi vovó que me deu, papai! Foi! Olha aqui, ó! Foi vovó que deu, pai! Que linda! Tu já tá moça! Já tá moça! Todo mundo vai ver que tu já tá moça! Já tá grande! Belinha tá grande! Que benção! Manda beijar pra vó! Manda! Manda beijar pra vó! Manda! Dança um pouquinho! Dança! Toma! Assiste! Pra assistir! Liga! 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 Liga de novo! Liga de novo! Liga de novo! Ei, Belinha Você, você ficou linda Não, assim tu tá se picando pra trás é porque Sobe, aí Toma Toma Ei, Dia Belinha, tu desligou foi tudo, meu amor Mas que coisa Que coisa, papai, tu desligou tudo Por que tu fez um negócio desse, hein Por que tu fez, Belinha Esse vídeo aqui, papai, vai mandar lá Lá pra Bahia Essa coisa gostando do meu pai Ai, que delícia É Coxa as pernas, rapaz Coxa as pernas, rapaz Vou mandar lá pra Bahia Pra avó ver Tu não se comportar, eu falo pra tua avó Tu não se comportar A tua avó vai mandar tu se comportar como moça Tu vai ver Oh, papai, quem me deu essa roupinha? Eu sou do papai Quem foi? Eu sou do papai Quem foi? Foi vovó, pai? Foi vovó Deixa eu botar aqui, ó Eu sou do papai Solta, rapaz Que é o que eu quero Oh, papai Quem me deu Quem me deu esse Quem me deu essa roupinha? Foi vovó Foi vovó Oi Que coisa gostosa Gostosa Tchau, meu amor Oh, papai vai desligar Vai acabar por aqui a filmagem, viu Manda beijo pra avó, manda Pra avó, pra tia Nete Tia Vânia Todo mundo Manda Pra tia Valmira O André A Mariana Pra Dudinha Pra tia Beco Pra Mariva Pra Manu Pra todo mundo Duda Tudo Beijo Tchau Eu já tô moça Bate pra mão Eu já tô moça Eu já tô é moça Eu já tô é moça Eu já tô é moça Beijo, amor Tchau Tchau Tchau